que sofreram a ditadura militar na década de 60 e 70. A partir da década de 80, começou-se a se sentir uma necessidade de resgatar essa história a partir dos depoimentos dos parentes das vítimas, dos sobreviventes, dos guerrilheiros, os ex-torturados, enfim. Como uma maneira de também, de alguma maneira, se libertar da culpa daquela história que foi bastante sangrenta no Brasil, um pouco menos, certamente, do que na Argentina e no Chile, mas que também foi bastante sangrenta. Então, exemplos mediáticos desses dois casos, eu coloquei aqui, só de memória, bem rápido, alguns filmes sobre a Segunda Guerra que foram assistidos pelo mundo inteiro, não só pela Europa, as vítimas diretas do Holocausto, Lista de Schindler, até hoje em dia, Bastardos em Glórias, Passando por A Vida é Bela, A Queda, O Leitor, todos esses filmes, que são milhares, eu citei simplesmente aqueles que me vinham à memória no momento, de alguma maneira, colocam essa história do Holocausto como uma história de todos nós, não apenas uma história dos alemães ou dos judeus. E, ao mesmo tempo, programas de TV sobre a ditadura ou filmes também sendo realizados aqui na América Latina, eu citei Os Brasileiros, só dois que não são brasileiros aqui, Anos Rebeldes, O Que É Isso, Companheiro, Lacerda, Quando Meus Pais Saíram de Férias, Matiuca, que é um chileno, A Culpa de Fidel, que é mais recente, enfim, são filmes também que estão ajudando a criar essa referência, sempre de um ponto de vista pessoal, do indivíduo, para que essa história não fique apenas uma história numérica ou dos livros, mas buscando uma certa empatia, uma certa identificação com o público. Então, no nível micro, que seria o nível subjetivo, essa cultura da memória poderia ser observada a partir de um certo retorno à ideia de subjetividade. Eu coloquei aqui pós-estruturalismo porque é um termo, um conceito bastante caro ao pós-estruturalismo, esse de subjetividade, apenas para dar um exemplo. Como na própria ciência, o indivíduo passa a ser, de novo, passível de ser pensado como algo importante dentro do motor da história. Por conta da modernidade, justamente, ter sido, principalmente na área das ciências humanas, bastante anti-humanista. O indivíduo, por um tempo, passa a ser só uma peça de um sistema muito maior, uma engrenagem muito maior. E, a partir da década de 70, por conta desses eventos, não é só o Holocausto, vários outros, o Foucault até cita a Argélia para a França, enfim, vários sintomas de falha desse projeto moderno, se começa a revalorizar, então, o sujeito, o indivíduo, não enquanto exatamente pessoa, mas enquanto essa posição de subjetividade. E a própria história, que durante muito tempo não tinha mais ouvido a experiência individual para criar seus relatos sobre o passado, passa a se centrar também nesses relatos. Por exemplo, no caso da ditadura militar e até mesmo do Holocausto, foi muito importante o relato dos parentes, dos desaparecidos, para fazer um julgamento dos culpados, não tanto no Brasil, infelizmente a gente não julgou tantos culpados no Brasil, mas na Argentina, por exemplo. E a mesma coisa lá na Alemanha. Na Alemanha existe ainda uma dificuldade maior, porque as vítimas foram tantas, que é praticamente impossível você resgatar uma memória de um sobrevivente. Porque existem sobreviventes, mas esses sobreviventes não chegaram a experimentar o Holocausto de verdade. Porque o Holocausto é um assaca em massa. Então, o Primo Levi, por exemplo, fala disso, dessa impossibilidade de você dar voz à vítima do Holocausto. Porque essa vítima não está mais aqui para falar. E, então, nesse mesmo nível subjetivo, a gente tem essa valorização das biografias, autobiografias e desses relatos individuais subjetivos. Aí, os exemplos midiásticos que eu coloquei, eu estou botando midiástico, mas poderia ser cultural, poderia ser estético, porque eu estou entendendo a cultura de uma forma bem abrangente. Você tem documentários, por exemplo, no Brasil, feitos, centrados no próprio diretor, na subjetividade do diretor. Por exemplo, 33, Passaporte Húngaro, Nelson Freire, que não é o diretor, mas que é um personagem que vai ser visto como pessoa e não apenas como músico, no caso do pianista Nelson Freire. Santiago, Edifício Master, quer dizer, uma certa centralidade do indivíduo, da pessoa, como, de alguma forma, porta-voz de uma verdade, de uma experiência, que durante um tempo não tinha sido considerada como central. Aí a gente vê em outros campos, por exemplo, nas novelas, mas eu estava lembrando desses depoimentos verdadeiros que começaram a entrar dentro das novelas ficcionais. Como também, assim, a importância de você ter o relato da experiência. E no caso da tecnologia, isso está bastante disseminado pelos blogs, fotologues, álbuns virtuais, páginas de relacionamento, Twitter. O que é o Twitter? É exatamente isso. Você tem que falar o que você está fazendo a cada minuto que você acabou de fazer. Eu acho muito estranho isso. Por que faz tanto sucesso? É essa sensação de que você tem que estar conectado o tempo todo, porque senão você está perdendo alguma coisa que está acontecendo e você não sabe o que está acontecendo. Então, qual é a diferença de você saber da morte do Michael Jackson um minuto depois que ele morreu ou uma hora depois que ele morreu para a sua vida? E aí, isso, por exemplo, é considerado uma das vantagens do Twitter. E blogs, né? As pessoas fazem blogs que relatam cada dia, cada pensamento, a gravidez, aí cada dia da gravidez. Ou então, os blogs mais acessados, mais populares, são esses, assim, que falam de processo de mudança, é óbvio, né? Então, gravidez, emagrecimento. Eu estava fuscando, assim, os blogs, assim, emagrecimento. A menina coloca no blog dela quanto que ela pesava a cada mês da vida dela durante não sei quantos anos. E teria... Sendo que, assim, o que interessa para mim saber quanto que ela pesava, assim, né? Há dois meses atrás. Mas ela acha que alguém vai se interessar por isso. E certamente alguém se interessa por isso. Ela até tem um blog bem famoso, né? Chama Lou Francesa. Ela é uma brasileira que mora na França e que participa dos Vigilantes do Peso. Lou Francesa, é. Francesa. Lou Francesa. Então, assim, tudo isso tem a ver com tecnologia? Eu acho que tem. Assim, certamente, eu acho que uma das características mais importantes da tecnologia contemporânea é estar materializando uma utopia, uma nova utopia, uma nova distopia, que seria essa da possibilidade de você lembrar de tudo, né? Em algum lugar está tudo registrado, nos computadores, né? Então, lá, o digital, ele é capaz disso. E transcodificar tudo em bits e armazenar isso em um espaço cada vez menor, né? Então, ao mesmo tempo, isso funciona como uma certa metáfora, né? Algumas coisas que o Milton também falou aqui sobre esse corpo do pós-humano, está muito disseminado, assim, no nosso imaginário. Como, por exemplo, essa possibilidade de você apagar a sua memória. Ou colocar memórias artificiais falsas, né? Implantar memórias artificiais falsas. Aí eu coloquei aqui alguns exemplos de filmes que trabalham com isso. Blade Runner, Total Recall, O Homem Sem Passado. Eu corrigi hoje de manhã e não sei o que aconteceu aqui. O Homem Sem Passado, Amnésia, Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembrança. Só para citar alguns desses filmes que trabalham com esse imaginário, essa possibilidade de você implantar memórias artificiais ou simplesmente apagar as memórias indesejáveis. Por outro lado, você tem essa nova corrida que a informática tem hoje para o aumento da memória. Então, assim, já quase não tem mais o que fazer. Tem inteligência artificial, que ainda está sendo desenvolvida, mas para o usuário comum, o que você compra num novo computador é mais memória. O que você compra num novo celular é mais memória. Existe uma certa vontade de aumento de memória muito grande nessa corrida pela informática. Aí é um exemplo de uma capa da Veja que foi feita recentemente para materializar essa metáfora do nosso cérebro como um computador que armazena informações da mesma maneira que a máquina. E aí